Já estamos de volta e eu quero corrigir o telefone que eu falei errado no nosso WhatsApp. Manda sua pergunta, sua dúvida para a gente, tá bom? O número é 319-9642-8473. Até colei para não errar de novo. Bom, e você já viu um QR Code que fica aqui do lado direito do seu vídeo durante o nosso programa? Pois é, se você for com ele até o celular, você vai ser direcionado para a página da Faço Parte. E lá você vai conhecer mais sobre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade e também vai poder fazer a sua contribuição. A sua ajuda é fundamental para manter a preservação do Santuário da Padroeira de Minas Gerais, viu? Nós contamos aí com o seu apoio. E no bloco anterior, a gente trouxe algumas informações gerais sobre o novo coronavírus. Falamos sobre como a vacinagem no nosso corpo e a importância das campanhas de vacinação. Agora, eu vou mostrar para vocês o que dizem os médicos sobre aqueles pacientes que têm uma condição de saúde mais delicada por conta de uma doença. O oncologista do Instituto Horizonte Oncomédia, Alexandre Fonseca, fala sobre aqueles pacientes que estão se tratando de um câncer. Os pacientes com câncer apresentam um risco aumentado de desenvolverem complicações e também maior mortalidade quando apresentam infecções por coronavírus. Dessa forma, é fundamental que esses pacientes se vacinem para a doença. A vacina Coronavac e a vacina de Oxford não apresentam contraindicações para essa população. A Coronavac utiliza vírus inativado e a vacina de Oxford utiliza um adenovírus, que é um vetor do material genético do coronavírus, que é incapaz de replicar em humanos. Dessa forma, é fundamental que os pacientes em tratamento oncológico ou em acompanhamento submetam a vacina. A vacina contraindicada para esses pacientes em tratamento imunossuprimido são aquelas com vírus vivo, atenuado, por exemplo, da febre amarela. Bom, e depois aí das explicações do Alexandre, nós temos a participação da médica Mariana Peixoto. Ela é presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia e nos fala sobre a imunização entre os pacientes que têm as doenças autoimunes. Nosso sistema imune, ele serve para nos defender de agentes externos, como bactérias e vírus, por exemplo. Quando esses agentes entram no nosso organismo, ele é reconhecido, destruído, nos protegendo do adoecimento. Uma outra função é a cicatrização de feridas, por exemplo, com uma resposta inflamatória. Pacientes portadores de doenças autoimunes têm uma desregulação da resposta imune, fazendo com que o seu próprio organismo ataque alguma estrutura do nosso corpo. Dessa maneira, para tratar as doenças autoimunes, é necessário o uso de medicamentos que controlem, que reorganizam e muitas vezes reduzem a resposta imunológica. Por este motivo, esses pacientes podem se tornar imunossuprimidos, dependendo do grau de atividade de doença ou também do medicamento que fazem o uso. E existem algumas ressalvas que devem ser feitas para a vacinação desses pacientes. Uma ressalva é que vacinas vivas devem ser evitadas nos pacientes imunossuprimidos, pois essa vacina seria capaz de gerar a doença ativa nesses pacientes. Uma outra ressalva é que os pacientes imunossuprimidos podem ter uma resposta vacinal, que significa o grau de defesa que lhe foi conferido, reduzida, mesmo recebendo uma vacina morta, de vírus morto, que é permitido para os pacientes imunossuprimidos. E a grande dúvida do momento é se esses pacientes podem receber a vacina contra o coronavírus. É importante ressaltar que a vacina contra o coronavírus não é feita de vírus vivo. Então, esses pacientes podem e devem receber a vacina contra o coronavírus. Porém, existem algumas ressalvas, pois não foram feitos estudos com essa população de imunossuprimidos, então não se sabe ao certo se a resposta vacinal, se o grau de proteção conferido é suficiente nesses pacientes. Mas, de qualquer maneira, esses pacientes podem e devem tomar a vacina. Uma outra ressalva que deve ser feita é que pacientes com atividade de doença muito intensa talvez não seja o ideal receber a vacina neste momento. Isso deve ser conferido com o seu médico assistente. E a terceira ressalva que devemos fazer é que os pacientes imunossuprimidos entraram na lista de prioridades do Ministério da Saúde. Qualquer pessoa da população brasileira deve ficar atento aos efeitos colaterais da vacina para contribuir com uma fármaco vigilância mais eficaz. Os pacientes portadores de doenças reumáticas imunomediadas devem, antes de tomar a vacina, perguntar para o seu médico se estão no momento ideal de tomar essa vacina e, após tomar a vacina, comunicar qualquer anormalidade que ocorrer. E a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou no dia 17 de janeiro o uso emergencial das vacinas Coronavac produzidas pelo Instituto Butantan, em parceria com o Laboratório Chinês Sinovac, e a vacina da Universidade de Oxford, feita aqui no país pela Fiocruz. As primeiras doses a serem distribuídas e aplicadas são da Coronavac e, ainda nesta sexta-feira, dia 22, chega ao país o avião trazendo as primeiras unidades da vacina de Oxford. Vamos conhecer a unidade brasileira onde esta vacina também está sendo produzida e ver o que o diretor fala sobre essa produção e eficiência da vacina. Hoje, você tem muita dificuldade nessa área de vacinas no mundo. É uma área muito complexa, é uma área muito regulada. São poucas as instituições que têm capacitação para atuar nessa área, principalmente as instituições públicas. O bilmanguista tem um papel muito importante nesse momento. Tem as competências necessárias para que a gente possa produzir essa vacina e dar a contribuição que o país está precisando. A nossa interação maior é com a AstraZeneca. A vacina foi desenvolvida por Oxford, mas eles licenciaram para a AstraZeneca para o escalonamento industrial da vacina. Então, é com eles que nós estamos interagindo para absorver os conhecimentos necessários para produzir a vacina internamente. Desde o começo, eles se dispuseram a compartilhar várias informações para podermos avaliar se nós poderíamos introduzir com a velocidade que o país precisava. Isso foi um dos fatores que influenciou a escolha. Eu diria que a nossa parceria com eles está sendo muito boa. Para você ter uma ideia, o processo de transferência de tecnologia da segunda fase, que é a produção do ingrediente farmacêutico ativo, o contrato não está pronto, mas as informações já estão sendo trocadas e o processo de transferência de tecnologia está em andamento. Nós estamos já tomando todas as providências para a produção da vacina. Muito provavelmente, iremos iniciar a produção antes da vacina ser registrada. É um processo acelerado, diferente do que se faz normalmente, para que a população tenha acesso à vacina o mais rápido possível. O fato de nós já produzirmos vacinas há 40 anos, em escala industrial, com a aderência ao produto da vacina de Oxford, isso trouxe bastante facilidade para o processo. Nós vamos fazer essa produção em duas fases. A primeira fase é recebendo o ingrediente farmacêutico ativo pronto e fazendo todo o processamento final aqui, controle de qualidade. Isso é o que a gente já faz com todas as nossas vacinas. Já para a segunda fase, que é a produção do ingrediente farmacêutico ativo, que é uma fase mais complexa, nós temos que fazer algumas adaptações, comprar equipamentos específicos, mas a gente vai conseguir implementar essa produção em tempo recorde. O Programa Nacional de Imunizações é o responsável pela distribuição da vacina pelo Brasil e pela definição das estratégias de imunização. Com a vacina pronta, aprovada, registrada, nós iremos entregar essa vacina no almoxarifado central do Ministério da Saúde e de lá o Programa Nacional de Imunizações irá efetuar a distribuição nacional de acordo com o plano que eles tiverem estabelecido. Eu diria que nós temos duas coisas mais valiosas aqui. Uma é esse conhecimento que foi acumulado, conhecimento tecnológico, como conhecimento tácito também de se fazer, que é muito difícil. e as instalações que a gente conseguiu construir aqui em Biomanguinhos. E o segundo são as pessoas, né? As pessoas extremamente comprometidas, dedicadas e com capacidade, com capacitação para fazer esse trabalho. Então, essa junção dessas duas coisas com a tradição que a Fiocruz tem na produção de vacinas desde a sua criação, acho que isso que dá a força de Biomanguinhos. Bacana ver quanta gente está trabalhando para o fim dessa pandemia, né? Tem dúvidas? Estou reforçando mais uma vez. Mande sua pergunta para o nosso WhatsApp, 319-9642-8473. Ainda dá tempo, viu? E agora a gente vai para o intervalo, mas é rapidinho. Voltamos já já. Música Música Legenda Adriana Zanotto